Top 5 Mobile Suits que a gente queria ver na série Real Grade. Vamos lá! Bom, quem acompanha o canal sabe o quanto eu gosto da série Real Grade, né? O quanto eu gosto desses kits. É uma série que eu gosto bastante. E como dá pra ver aí, eu já montei dos 32 Real Grades que nós tivemos até agora, né? Da série normal, tirando obviamente as variações Pibendai. Eu já montei 16 desses 32. Eu tenho 29 deles, faltam só 3 pra eu completar a série toda. E já montei 16, metade dos que existem. E também montei um Pibendai, que é aquele Clear Color do Quanta que tá lá atrás. E vendo essa série, vendo o quanto ela avançou, e principalmente do ano passado pra cá, onde ela ganhou muita repercussão, tá fazendo muito sucesso com o lançamento do Sazab e agora do Nuganda, eu achei legal então fazer uma lista pra fazer a minha primeira série de Top 5 do canal. fazer a lista dos que a gente mais gostaria de ver na série Real Grade. É claro que tem um monte de mobile suits, um monte de modelos que a gente gostaria de ver, mas eu tentei manter, além dos meus favoritos, o que eu acho que encaixaria mais pro momento atual que a série tá. Tentando ser assim, mais ou menos realista, né? Por exemplo, por mais que a gente gostaria que tivesse os dois principais do Thunderbolt, que seria o Psycho Zaku e o Full Armor Gun, eu acho que seriam kits bem difíceis que a Bandai lançasse, pelo tamanho, pela complexidade, e pelo visto não fizeram tanto sucesso assim. Então vamos tentar focar nos que eu acho que a Bandai tem mais chances de lançar em breve. Então vamos lá. Uma característica da série Real Grade é sempre focar em mobile suits principais ou o que mais chamam a atenção nas séries, né? Então a gente já tem representação de várias timelines do universo Ganda, mas algumas ainda não estão representadas, e eu acho que o Victory Ganda seria um excelente modelo pra representar isso. A série Victory, né? O Victory Ganda não fez tanto sucesso assim, mas tem vários mobile suits de destaque, vários mobile suits legais, e o Victory Ganda, por a gente ter o Master Grade do Verka dele, que apesar de ser muito criticado pela instabilidade, eu acho que renderia, no nível atual que a Bandai tá na série Real Grade, renderia um ótimo modelo. De preferência, se ela deixasse de lado aquela ideia de transformação que o Katoki quis colocar no Master Grade, e isso acaba afetando bastante a instabilidade, né? Eu acho que isso afetou bastante esses dois kits, né? O GP-01 Full Burner e o GP-01 Zephirantes, por ter o Core Fighter se juntando com ele, eu acho que isso afetou bastante, eu acho que seria legal se a Bandai desistisse dessa ideia, e só lançasse um Victory Ganda bem sólido e bem legal pra gente, seria uma ótima adição. E como a gente já teve o Crossbone recentemente, representando esses mobile suits bem menorzinhos, né? Que acontecem no Universal Century, depois do Unicornage, e eles vão ficando menorzinhos, eu acho que o Victory encaixaria bem. O Zera Gundam é um dos Real Grids mais criticados, porque a Bandai, mais uma vez, quis colocar a transformação dele, e isso acabou afetando bastante a instabilidade do kit, né? Dificilmente isso deu certo, um dos poucos exemplos que realmente deu certo com transformação foi o Unicorn, mas pelo menos ele não vira outra coisa, só algumas partes que abrem. O Zera Gundam, então, foi quando a Bandai ainda estava aprendendo, usando aquelas partes já pré-montadas, né, no Runner. Agora, com esse nível que ela atingiu, onde virou basicamente Master Grade, e com o sucesso e a qualidade que tem o Double Zera Verka, que saiu faz alguns anos, né, não faz muito tempo, eu acho que ela finalmente seria capaz de fazer um Double Zera em Real Grade. Ele é, obviamente, um mobile suit bem grande, mas nós tivemos recentemente o Sazab e o Nuganda provando que a Bandai consegue fazer mobile suits grandes, parrudos, em Real Grade, em 1 para 144. Então, eu acho que o Double Zera, mais uma vez, representando o mobile suit principal de uma série dela, né, de uma série do Universo Ganda, eu acho que seria uma ótima escolha, e por isso eu coloquei ele no quarto lugar. Em terceiro lugar, seria aqui meio que um throwback, né, meio que uma volta para os primeiros Real Grades, né, que é o Zaku, que a Bandai já aproveitou. No Zaku 2 normal, né, que é o verdinho, no Zaku do Shark, que eu ainda não montei, no Zaku do Johnny Ryden, que eu acabei pintando naquela cor preta, e tem algumas variações Pip and Die do Zaku. Então, apesar de a gente hoje ter avançado na série para ter um inner frame totalmente montado como Master Grade, eu não acharia ruim que ela aproveitasse o frame do Zaku, que é até bem estável e bem sólido, para fazer uma variação, provavelmente, a mais famosa do Zaku, que é o Goof. Como eu falei, ela tenta se focar nos mobile suits principais, e apesar do Goof não ser o mobile suit principal, ele não é o mobile suit do Char, no Ganda original, mas eu acho que ele é muito icônico da série original, o Goof, do Rambahal, e ela já teve o Master Grade original, depois ela fez o Master Grade 2.0, nós tivemos um High Grade mais antigo, tivemos o Goof Revive, mais ou menos recente, então eu acho que com pequenas alterações, ela poderia fazer um Real Grade do Goof, e eu acho que faria muito sucesso, por isso, e como eu gosto muito do mobile suit, do Goof, é a minha variação do Zaku favorita, eu acho que ela faria muito sucesso, e eu acho que tinha tudo para ser o nosso próximo Real Grade, por isso está na posição número 3. Mantendo esse tema de usar o mobile suit principal de uma série, eu acho que uma grande ausência na linha Real Grade, é o Iron Blooded Orphans, é uma série recente, que fez bastante sucesso, inclusive no ocidente, e eu acho que ela teria muito a ganhar, em trazer um mobile suit dessa animação, para a série Real Grade, e não teria melhor para começar do que o Barbatos original, eu sei que ela está para lançar agora, no final desse ano, o Master Grade do Barbatos, então seria meio estranho, ela lançar o Master Grade e o Real Grade tão próximos, mas ela pode esperar alguns meses, lançar no ano que vem, que eu acho que seria bem legal, e agora que ela avançou muito a construção de inner frame de Real Grades, onde você monta eles realmente como Master Grade, eu acho que a base do Barbatos, serviria para fazer vários outros mobile suits do Iron Blooded Orphans, então a Bandai só teria a ganhar, traria um kit que é muito querido pelos fãs, é muito bonito, é muito legal, e eu acho que pelo design dele, ele encaixaria muito bem, com pequenas mudanças, como a série Real Grade faz, trazendo aquela aparência mais mecânica, mais robô de guerra, e menos animação para o Barbatos, eu acho que seria excelente, e ela pode aproveitar o design que ela já está usando para o Master Grade, onde ela já mudou alguns detalhes, seria uma ótima adição, por isso que está na segunda posição o Barbatos. E na posição número 1, eu poderia colocar qualquer kit do Gundam Wing. A série Gundam Wing é de enorme sucesso, especialmente no Ocidente, que foi o ponto de entrada para muita gente, para o universo Gundam, e por enquanto a gente não tem tantos representantes do Gundam Wing na série Real Grade, a gente tem o Wing Zero, que é esse que está montado, a gente tem o Gundam Wing também, que ainda não montei, tem o Tal Geese, e as variações do Tal Geese, que saíram como Premium Bandai, e aproveitando as variações do Tal Geese, que agora saiu o Tal Geese 3, que tem aquele escudo com aquela cauda, eu acho que o kit excelente para continuar a série do Gundam Wing dentro do Real Grade, seria o Epion. Claro que como eu falei, ela poderia começar com qualquer outro kit do Gundam Wing, o Death Sight, o Heavy Arms, qualquer um deles seria ótimo para a coleção, mas eu acho que por a gente já ter o escudo já pronto do Epion no Tal Geese 3, seria perfeito que ela lançasse o Epion. É um mobile suit que chama muito a atenção, ele é vermelho, ele é um dragão, e eu acho que ele combinaria muito bem para a série, e seria uma ótima continuação, e é um que eu gostaria muito, e que eu compraria com certeza no lançamento. Por isso eu coloquei na posição número 1. Então essa é a minha lista, deixa aí nos comentários qual seria a sua lista dos mobile suits que você mais gostaria de ver na série Real Grade, gente, diz aí se você concorda ou não concorda com a minha lista, né? E o importante é a gente sempre tentar chamar a atenção da Bandai, porque agora todo mundo está muito ansioso para ver o que ela vai fazer. Eu sei que ela sempre tenta alternar lançando kits totalmente novos, como foi o Sazab e o Nuganda, com alguns que ela reaproveita o que ela já fez, como por exemplo o Full Armor Unicorn. Então, talvez nessa linha, provavelmente a gente tenha aí outro kit baseado no Unicorn, não duvidaria se o próximo fosse o Fênix, ou quem sabe até um Sinanjo Stein, reaproveitando o frame meio criticado que foi o Sinanjo. Mas fica sempre a esperança de que ela, quem sabe, siga algum D dessas minhas sugestões aí, ou que o pessoal está sempre pedindo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e deixem aí suas sugestões também para os próximos vídeos da série Top 5. Vamos continuar espalhando essa febre Gundam. Obrigado e até a próxima.